Olá amigos, estou aqui novamente para dar aquelas dicas rápidas para vocês. É um prazer estar aqui sempre dando essas dicas. Você tem alguém na sua família ou você está dependente do álcool? Olha, alcoolismo é coisa séria, destrói famílias, destrói vidas. E a gente combater o alcoolismo sempre é muito bem-vindo. Agora, gente, só existe remédio para ajudar a combater o alcoolismo. Ele funciona? Funciona. Mas não adianta você querer dar escondido para a pessoa. A pessoa tem que querer parar de beber. Se alguém quer parar de beber, quer fazer um tratamento, aceita fazer um tratamento, é muito eficaz. Não estou aqui para enganar ninguém. Porém, não adianta, porque o que entra as pessoas em contato com a gente, querendo dar remédio escondido para que as pessoas largam de beber, isso não funciona. Então, só se a pessoa realmente quiser parar de beber. Então, o que eu vou ensinar para vocês? Olha, a vitamina B1, porque a pessoa que já bebe há algum tempo, ela tem uma perca muito grande de zinco e de vitamina B1. Então, a vitamina B1 com zinco, ele fortalece e ajuda muito no sistema emocional e faz uma desintoxicação ajudando a pessoa a parar de beber. Então, a pessoa vai tomar um comprimido de vitamina B1 junto com um comprimido de zinco depois do almoço e depois do jantar. Vai tomar esse comprimidinho aqui que chama ritmo-neurã, que é a base de passiflora, que melhora a ansiedade, irritabilidade, agitação nervosa e até insônia. A pessoa vai tomar um comprimido de manhã, um comprimido à tarde e dois à noite. Até a pessoa estar totalmente segura, que já livrou do vício. E vai tomar também essa vitamina, que chama estrangue. É uma vitamina que é indicada para combater estresse, cansaço, esgotamento, melhora a parte estomacal. E para estresse é excelente, uma das melhores vitaminas, não tem contraindicação. Então, vai tomar duas ampolas em água às 10 horas da manhã e vai tomar um litro desse chá por dia. A pessoa está falando, nossa, mas é muita coisa. Gente, combater o alcoolismo não é tão simples assim, não. Não é fácil. Então, precisa de um tratamento de choque mesmo. Então, vou pegar aqui um punhadinho de tilha. Vou colocar aqui um punhadinho de tilha. Um punhadinho de alecrim. Porque a pessoa, quando para de beber, às vezes ela não consegue, porque ela entra num processo de ansiedade, de depressão tão violento, e ela não consegue parar de beber. Então, se ela entra com o tratamento, ela vai se sentir muito mais fortalecida e se sentir muito mais segura para acabar com o vício. Hipérico. O hipérico é um antidepressivo natural, um punhadinho de hipérico. Marapuama, que é ótimo também para estresse, esgotamento, porque a pessoa que bebe muito, ela está com processo de estresse causada pelo alcoolismo. Mão de Deus. Isso aqui ajuda a combater o vício. Ele ajuda a tirar. Ajuda. Não tem essa função. Ele ajuda a tirar a vontade de beber. Só ajuda. Um punhadinho de mão de Deus. Um punhadinho de mulugum. Mulugum, que é um calmante natural maravilhoso também. Mulugum. E um punhado de moringa, que é aquela árvore de origem europeia. Um litro de água fervente. Vamos deixar aqui, ó. A água está fervendo mesmo. Ó. Olha só a cor, ó, gente. Já está mudando a cor. Ó. São os princípios ativos das ervas. Você deve deixar aqui de 15 a 20 minutos. E depois a pessoa deve tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Então vamos lá. De novo. Para combater o vício do alcoolismo. Vitamina B1 com zinco. Um comprimido de cada depois do almoço e depois de janta. Ritmoneurã. Um comprimido depois do café da manhã. Um comprimido à tarde. E dois comprimidos ao deitar. Estrangue. Duas ampolas em água por volta das 10 horas da manhã. E o chá. Todas as ervas. Um punhado de tilha. Alecrim. Um punhado de périco. Um punhado de mulugu. Um punhado de marapuama. Um punhado de mão de Deus. E um punhado de moringa. Tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Olha, já está aí em pouco tempo. Já está mudando a cor. Mas vai deixar mais tempo aí na sua casa. Aqui nós não temos todo esse tempo, tá? Vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Você tem alguma dúvida? Quer pedir alguma informação? Liga para a gente. Se você quiser também esses produtos, só você ligar. 011-295-023-04. 011-295-023-04. Se preferir, pode mandar uma mensagem. Manda uma mensagem para 99162-9753. 011-995-023-011-99162-9753. E eu queria também indicar para essa pessoa que quer combater o alcoolismo, uma coisa que é muito importante. Que tudo que a gente possa somar para melhorar o ser humano e tirar alguém do vício é muito legal. A gente consegue, além de fazer esse tratamento, procura fazer yoga, acupuntura, fazer alguma atividade física que pode ser até caminhada. E tem um livro da Louise Ray que chama Você Pode Curar Sua Vida. Eu falo que é um livro que ensina a gente a deixar de ser idiota. Que todos nós somos tão idiotas de várias formas, né? Às vezes a gente sofre por tanta coisa, a gente às vezes não encontra força para lutar. E esse livro vai te ensinar você ter força para lutar e vencer todos os obstáculos da sua vida. Liga para a gente qualquer dúvida, tá bom? Um abraço a todos. Que Deus o abençoe.